Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso e segundo notícias recentes que saíram na Folha de São Paulo e também no portal UOL o Cade notificou Cruzeiro, Botafogo e Vasco da Gama também por conta da venda de suas safs, o Vasco ainda está negociando mas também já foi notificado em relação a isso e esses clubes podem sofrer aí multas de mais de 60 milhões de reais eles têm que prestar alguns esclarecimentos para o Cade em relação às suas vendas mas eu já vou falar tudo no vídeo de hoje antes, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificação isso é muito importante, isso ajuda e faz com que o YouTube divulgue o vídeo para os outros porque agora ele exige que tenha like, a métrica do YouTube muda a todo momento e a do momento é o like, então é de graça, não vai levar um segundo do seu tempo basta clicar no botão gostei aí e feito, já me ajudou demais e eu tenho um recado para vocês, eu participei do Prudentcast o primeiro podcast que eu sou convidado e participo, lógico, graças a vocês então, se vocês puderem, clica aí, vai estar na descrição o link do episódio vocês vão lá, deixam um like, deixam um comentário lá para me dar essa moral rapidão e aproveitem e assistem o papo também que eu falo muita coisa sobre a minha vida lá e se vocês tiverem essa curiosidade, vocês já vão sanar elas por lá, beleza? Baixe o aplicativo da OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol do planeta Terra é 100% gratuito, não pesa nada no seu celular e você vai ficar informado sobre as notícias do seu clube, do futebol brasileiro, do futebol internacional é o melhor aplicativo de futebol que existe você tem os dados, as estatísticas e tudo mais primeiro link na descrição, primeiro comentário fixado vamos embora para o vídeo? como eu disse, a matéria saiu no UOL e também na Folha de São Paulo então, eu vou deixar links das matérias aí para vocês também o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD está atento às últimas movimentações financeiras que ocorreram no futebol brasileiro o órgão federal cobrou informações sobre a venda da SAF, Sociedade Anônima do Futebol de Cruzeiro e Botafogo e sinalizou com multa de 60 milhões de reais aos dois caso seus questionamentos não sejam respondidos de forma satisfatória até o final deste mês o Vasco, que está próximo de concluir a negociação com o grupo de investimentos 777 Partners também foi notificado o órgão entende que a lei agora pode ser aplicada aos clubes que migraram para as SAFs uma vez que são caracterizados como clubes-empresas antes da aprovação da lei da SAF, lei nº 14.193-21 a maioria dos times não eram investigados pelo Conselho por serem considerados entidades sem fins lucrativos abre aspas o Cade é a autarquia federal que zela pela livre concorrência e reprime o abuso de poder econômico no mercado entre as suas atribuições está a atuação preventiva que é a análise prévia de atos de concentração econômica transações como a formação da SAFs assim, cabe ao órgão decidir sobre as fusões, aquisições de controle, incorporações e outros atos de concentração econômica entre grandes empresas que possam colocar em risco a livre concorrência estas transações devem ser obrigatoriamente submetidas à aprovação do órgão antes de implementadas e não poderão ser consumados antes de apreciados pelo Conselho sob pena de aplicação de multa por gun jumping fecha aspas explicou a advogada Paula Miller Vinícius Loureiro, advogado especialista em direito esportivo e colunista do lei em campo considera razoável a postura do Cade mas entende que esses clubes não serão punidos neste momento abre aspas ainda que os clubes não estejam enquadrados nos requisitos existentes é razoável a postura do Cade de buscar mais informações sobre os negócios é um mercado novo e que precisará de acompanhamento de todos os órgãos reguladores até que se estabilize não acredito em penas aos clubes no momento vejo somente um processo de aprofundamento natural do órgão em negócios que não possuem nenhum paralelo claro no mercado nacional uma investigação saudável para o próprio mercado fecha aspas para Vinícius Loureiro a advogada Paula Miller explica que tipos de negociações que dependem da análise da Autoridade Econômica Federal abre aspas ao passarem a ser detidos por grupos econômicos por meio de SAFs os clubes podem vir a ser enquadrados como empresas pelo órgão brasileiro de defesa da concorrência o Cade assim estariam sujeitos às regras de notificação prévia de suas transações como a venda das SAFs caso atinjam o critério de faturamento no Brasil uma empresa envolvida nas transações deve ter faturado no mínimo 75 milhões de reais e a outra 750 milhões de reais no ano anterior fecha aspas para ela de acordo com o Cade que diz não ter sido informado previamente das movimentações financeiras desses clubes a legislação de defesa da concorrência prevê a submissão ao crivo prévio do Conselho os chamados atos de concentração fusão, aquisição, incorporação, contratos associativos e outras operações quando atingirem esses valores citados pela especialista abre aspas o descumprimento da exigência de notificação prévia implica em penalidades como multas que variam de 60 mil reais a 60 milhões de reais um processo administrativo para apuração de infração à ordem econômica também pode ser instaurado e a operação corre risco de ser anulada fecha aspas como o Vasco ainda não teve sua venda concluída para o grupo de investimentos 777 Partners o Cade apenas enviou um ofício com pedido de esclarecimentos e informações sobre o negócio sem qualquer possibilidade de sanções por enquanto a esses três clubes o Cade solicitou cópias dos contratos e informações detalhadas da operação como identificação dos compradores a estrutura societária da SAF antes e depois da transação do regime e a lista de acionistas e cotistas diretos e indiretos além disso também está sendo requerido a relação de empresas em que a SAF tenha participação acima de 20% no Brasil o faturamento bruto de todos os envolvidos no país e todas as linhas de produtos e serviços ofertados pelo clube em que poderiam ser verificadas sobreposições com o grupo comprador em caso de recusa, omissão ou atraso dos dados solicitados pelo Cade o órgão pode punir com multa diária de 5 mil reais e o valor ser aumentado em 20 vezes e são três as consequências previstas em caso de descumprimento e se eles forem pegos em alguma coisa irregular 1. Aplicação de multa em valor mínimo de 60 mil reais e valor máximo de 60 milhões de reais 2. Abertura de processo administrativo para investigar o caso com possível aplicação de multa por conduta anticompetitiva de até 20% do faturamento da empresa no ano anterior a abertura da investigação e 3. Decretação de nulidade de todos os atos envolvendo a transação no caso a formação da SAF além disso, as SAFs poderão ser obrigadas a notificar as transações ao Cade por meio da apresentação de extensos formulários com dados sobre as empresas e grupos econômicos sobre a transação e os mercados envolvidos para que caso aprovadas pelo Cade possam ser postas em práticas é provável que tanto Cruzeiro, Botafogo e Vasco já tenham enviado esses documentos ao Cade e eles já estejam com esses documentos em mãos em mãos, analisando aí o que aconteceu se tem alguma irregularidade ou não então em breve, muito em breve deveremos ter notícias em relação a isso os clubes não se opõem a enviar esses documentos isso já é um ótimo sinal lembrando que não é uma certeza de multa nada disso eles estão querendo um esclarecimento ou seja, deixa eu ver aí o que vocês fizeram o que vocês assinaram se está tudo dentro das ordens aqui se tiver, beleza segue o baile se não tiver, tem algumas consequências então os clubes imagino eu que estão fazendo da maneira correta então já devem ter enviado esses documentos ou são muitos documentos, né estão providenciando isso já o Cade, se já estiver com eles em mãos já deve estar analisando tudo para ver se está tudo correndo dentro dos conformes e em breve deveremos ter notícias em relação a isso e assim que tivermos eu trago aqui para vocês até para que outros clubes que entrem aí com o pedido de SAF e que virem, se transformem em SAF estejam cientes de que vão ter que prestar esclarecimentos ao Cade deixa aí a sua opinião em relação a isso seu like, seu comentário também tamo junto e até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau, tchau.